Balançando o baralho! Embaralhando o baralho! Vai! Vai tomar no p******a! Tavinha entrou! Taviiiim! Oiê! Oiê! Ai chat, qual que é a mistura de pica-pau com quero-quero? Qual é chat? Fala ai pra noi! Pica-pau quero-quero Qual seria o nome do filho do pica-pau com quero-quero? João Roberto Não, é que agora a gente já tem mais uma intimidade, né? Quando eu entrei na loud a gente não tinha tanta intimidade, né chat? Agora a gente já tem uma intimidadezinha Já dá pra falar pra vocês falarem a mistura de quero-quero com pica-pau Vem aqui, pega! Não, gente! Achei que a gente é uma intimidade, uma relação de amizade, vocês já vão querer me caguetar pro chefe? Depois eu vou ativar o João É a loud de mim, tá de sova? Será que ela deu? Ou eu vou falar pra ele, eu vou chegar, ou chat, eu vou chegar e falar assim, ou, ou chat, ou, ou time, tô com dúvida de um negócio aqui, como que é a mistura de pica-pau com quero-quero? Como que é que fala o João? Aí, oi gente! Oi Ah não, que é você? Ô galera, eu tô com dúvida de um negócio aqui Pode falar, pode falar Vocês podem tirar minha dúvida? É claro Qual que é a mistura de quero-quero com pica-pau? Ah, essa é muito fácil Gostei, gostei do time, valeu Bora Vai fazer uma flecha Como eu não pensei em fazer essa flecha ontem? Meu Deus Não Não, só isso aí Aqui Dá pra tá atrás da caixa aí, mano Ou não Toma Esquece Esquece Milena, o PH tá na live Tá não, tá não Então, gente, já beberam água hoje? Como é que vocês estão? Já estudaram? Ô, Mi, não acredito em que satisfação aí, eu... Meu nick é Twitch, mas eu trabalho na Animal Tá louco, sério? Entendi Aham Uai Uai Tô entendendo isso aí Não, é que essa é minha conta antiga de LoL Ah, entendi Eu trabalho faz... faz uns... alguns meses aí na Animal Ai, que legal É, tô ligado aí dos... o que tá rolando aí com a Loud Eu tô em live, tá? Não tá rolando nada não Relaxa, relaxa Tem trap aí, cuidado Ai, véi Eu somio as pessoas nesse jogo Vazou Vazou nada não, vazou nada não Ei, vazou nada não, eu tô ouvindo aqui, ó Big Big Bang O cara me engoliu aqui Se foi Despachei Pela parede, acho que dá pra passar Confere lá Não? Não dá Tô com a Spike Relaxa Eu não Não dá O cast é um inimigo Que? Tinha um cara aí ainda? Sai filho, ele fica aqui na lá Não sabia que tava aqui Tô bom 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 Vai pra avançando Você pode me curar, por favor? Ao, é tu? Obrigada, viu? É embaixo de você Ninguém escapa da minha mira Ninguém A galera não erra, velho A galera não erra Se quiser mandar aquela curinha Aquela curinha legal Aquela curinha da ouro Eu tô com 70, eu vou tentar matar esse Cypher aqui Você, você... Então vai Então vai Vai de ralo Volta pro lobby Esse cara não vai dar cara ali nunca mais Ai, e agora eu queria curinha de novo e eu acabei de usar inutilmente Eu acho 25% Ai, eu vou morrer em 25% Meu Deus, que boca Eu acho que já demorou isso Que boca E se a gente jogar competitivo? Vocês tão upando? Eu não joguei nenhum até hoje Eu não joguei nenhum até hoje Também não Você, Leon Nós jogamos ontem Por que o Leon saiu? O Leon saiu? O Lelon? Ué? Cadê o Chazes falando? Parabéns, Leon Parabéns, Leon Parabéns, Leon Mas tu não vai jogar mais? Não, eu tenho que sair 1 e 20 Sai pra onde, Fih? Fica em casa, quarentena Vai pra onde? Partida encontrada Ah, vai gadear, Leon Você tá trocando os parça pra gadear, Leon Você tá trocando os parça pra gadear, Leon Ô, Léo, Léo Brothers first, ok? Não Pegaram o meu Mano, eu fui zoar o Leon Olha lá Pegaram o meu boneco Calma Não é competitivo, é? Calma Não é competitivo Meu Deus, ela levantou da cadeira pra me zoar Eu levantei, aí o cara ficou... Sova E se a gente jogar competitivo? Igualzinho um boneco de posto Eu sei Essa sou eu dançando, vocês entendem? Porque quando eu vou pra balada ninguém encheu em mim Do nada Mas, ó, eu tenho umas danças pra ensinar pra vocês Calma que eu sou a outra, eu tenho que levantar É o seguinte, gente, vocês estão na balada Então prestem atenção Vocês estão na balada, vocês não sabem o que fazer pra dançar Você tá lá assim, ó Imagina que você tá com um baralho na sua mão Aí você fica assim, ó Balançando o baralho Embaralhando o baralho Vai Tchum Nossa Vai tomar a... coriga Mano, eu tava ensinando o povo a dançar aqui, velho Não, tipo, mas eu mostro Agora não Agora eu fiquei com vergonha É assim, ó, você tá na balada, certo? Aí você imagina ter um baralho na sua mão Aí você fica embaralhando o baralho Aí você começa a distribuir a carta Who can say why you Acredito, Fernanda Vocês não chegariam numa menina fazendo isso, não? Gente! Vocês não chegariam numa menina fazendo isso? É, agora não É, agora não É, agora não Tem a do globo também Você imagina ter um globo aqui e tenta sair É, eu sou sincero Quando você tá na balada, você tem ali, você sabe fazer baralho e tem que fazer viola É, exatamente, eu sei, mano O Coringa também Dancinha do quê? Calma aí, deixa eu tirar a música É sempre interessante a gente fazer Dancinha do quê? É, é interessante a gente fazer uma dança peculiar O que que é a dança do Puff? Meu Deus Você não fez isso, não Meu Deus Por que você tá com o meu boné? Esse boné é seu? É, lógico É mesmo? Não Vai querer te incomodar, mas vamos gravar, você tá ligado, tá ligado Valeu, viu, dancinha do globo? Valeu, valeu Boa gravação aí, viu A dança do globo é assim, chat Você tá lá sem saber o que você precisa fazer Só tá assim, assim é muito sem graça, entendeu? Eu sei que todo mundo fica assim na balada, só assim, ó É muito sem graça Você tem que fingir que você tá segurando um globo Sabe aqueles globos que fica Que você encosta assim e fica uns fios? Finge que é aquilo, aí você fica assim, ó E vai no ritmo Você tá circulando o globo, entendeu? Você pode até prender seu pé no chão e só balançar o corpinho assim Ou você pode... com passinho Mas a do baralho é mais legal Olha esses caras dançando, velho, não 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 Olha esses caras dançando, velho Eu vou colocar no slow Eu vou colocar no slow Não, tem que colocar no slow Essa é uma daquelas cenas Que a gente tem que pôr no slow, chat Se eu posso ser Se eu posso ser Não, 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 não Calma, não Mano, reunir sete cara desse no mesmo lugar Deve ter dado um beijo Não, é um de férias com êxito na vida, né Isso aqui é um de férias com êxito estampado Opa Seis 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 Calma, eu vou voltar pra dancinha A dancinha que é engraçado Seis 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 Olha isso, olha isso Seis 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 Legenda Adriana Zanotto